Entrevista com o lateral direito Marlon, revelação do Botafogo e um dos destaques do Botafogo na competição. Marlon, primeira pergunta para você. Você assumiu a titularidade do Botafogo. Como foi essa trajetória para você chegar até aqui e se firmar nesse time, que faz uma boa campanha no campeonato mais disputado do Brasil? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que ele vem me dando, de poder fazer meu trabalho. Eu derrubo realmente tudo a Deus. Então, que a honra e a glória seja totalmente dele. Graças a Deus, tive a oportunidade de estar começando o campeonato esse ano e aí, conforme os jogos, fui pegando a sequência, fui pegando um ritmo bom e isso me ajudou bastante. O treinador veio falando bastante comigo, veio me orientando bastante em termos de posicionamento, em termos táticos e eu vim evoluindo a cada jogo e isso pôde me manter no elenco, através também do meu trabalho diário e com o apoio também de todo o elenco. A outra pergunta, Marlon. Você está tendo continuidade de titular na lateral direita do Botafogo. Acredita que essa seja a sua melhor fase no tricolor? Sim, sim, com certeza. É uma sequência muito grande que eu tenho de jogos. praticamente sete, oito jogos. Em sequência, eu não tive isso ainda no profissional. Então, é algo realmente muito bom para a minha carreira. Estou trabalhando, estou evoluindo a cada dia, junto com todo o elenco. O treinador vem falando bastante com a gente, vem nos orientando onde erramos, onde acertamos e sempre tentando melhorar, porque, como a gente fala, nunca está bom. Então, assim, sempre tem que melhorar mais e mais. Marlon, outra pergunta para você. No ano passado, a equipe jogava num esquema com dois zagueiros. Agora este ano está jogando um esquema com três zagueiros. Você acha que isso ajudou na sua evolução, pela força ofensiva que você tem? Acho que o nosso elenco já trabalhou no 4-1-4-1, no 4-4-2. Eu acho que não tem a ver com o esquema tático e sim com aquilo que o treinador quer no momento. Então, se o treinador optou em fazer uma linha de cinco, eu acho interessante, eu acho legal. A gente pode atacar tanto com bastante atletas, praticamente uma linha de cinco a gente faz na parte ofensiva. E para defender, a gente defende bem também. Então, assim, é uma estratégia de jogo, um esquema tático muito bom, que você ataca bastante, mas também você tem um poder defensivo muito bom também. E a última pergunta, Marlon. O Botafogo agora joga contra o Azures pela Copa do Brasil. O Botafogo que nunca passou da primeira fase. Como vocês estão vendo este jogo? Cara, para a gente é um jogo muito importante, não só para nós, mas para o clube também. O clube nunca passou da primeira fase, então para a gente é um jogo muito importante. A gente está encarando, sim, como uma final. A gente sabe que o resultado de empate nos favorece, mas a gente não quer saber desse resultado. A gente vai lá, vamos para jogar, vamos para vencer. Este ano a gente já conseguiu fazer algumas metas, né? Que nem ganhar lá do Santos, lá dentro, ganhar da Ponte Preta e do Guarani, lá em Campinas. Algo que não havia acontecido faz muito tempo. Então, assim, a gente está focado, a gente está trabalhando muito forte para ir lá e fazer um grande jogo. Música Música